Veja na edição de hoje, pais voltam a ser crianças no Colégio Madre Bárbara. Lajadência é selecionada no curso de atores Wolf Maia em São Paulo. Saiba como ajudar os voluntários da PASFA no quadro Nossos Amiguinhos. E veja aí no comentário do sociólogo Renato Zanella e o quadro Direitos e Deveres com Josiane Verrucchi. Agora no Informativo Notícias desta terça-feira, dia 14 de agosto. Olá, a Associação de Pais e Mestres do Colégio Madre Bárbara realizou no último sábado uma programação especial em homenagem aos pais. Eles voltaram a ser crianças para a alegria dos filhos. Eles deixaram escritórios, empresas e afazeres de casa para virar crianças junto aos filhos e sob olhares atentos das mamães na plateia. A homenagem aos papais dos alunos das séries iniciais do Madre Bárbara foi uma grande surpresa. Eles, é claro, não sabiam que na verdade seria uma manhã de brincadeiras, recordações e integração. Tudo organizado pela Associação de Pais e Mestres, com a ajuda dos alunos, professores e das mães. Nós, Colégio Madre Bárbara, nossa referência é um trabalho conjunto com a família. Porque nós, tendo a parceria da família, nós resgatamos os valores e o comprometimento com o ensino-aprendizagem de construção. E este evento é uma promoção da Associação de Pais e Mestres, juntamente com os professores de educação infantil aos 4 anos e dos professores de educação física. Nós, cada evento que realizamos, ficamos mais gratificados e orgulhosos pela participação da comunidade escolar. Nossos pais são muito comprometidos e receptivos na construção dessa educação conjunta. E um detalhe que essas brincadeiras, todas surpresas, não sabiam o que ia acontecer. Quando foi montada, a sugestão foi da Associação de Pais e Mestres, foi encaminhado um bilhete para as mães e um bilhete de convite para os pais. Então, as mães foram o elo de ligação para que, de fato, nós tivéssemos sucesso no evento. Porque uma das reivindicações dos pais é que a gente sempre fazia jantar. E nesse jantar, a festa das mães sempre era maior. Porque quando é a festa dos pais, nós tínhamos um público menor. Então, o que nós fizemos? Nós articulamos, através das mães, para que a gente pudesse fazer um trabalho de uma integração e que tivesse uma plateia bem receptiva dos pais. E nós estamos orgulhosos deste grande momento. Por isso, nós teremos, logo após um coquetel, os pais trouxeram um chimarrão. Nós estamos em um ambiente de alegria, de confraternização e de muito ênfase. Que o pai não é aquele que somente cria, mas é aquele que dá aquele olhar acolhedor, aconchegante, cuidadoso e que é mediador dessa educação. Então, temos muitas, hoje, no contexto de família, muitos pais que são avós, que são tias, a própria mãe, às vezes é pai e mãe, porque é um contexto diferenciado e conceito que nós temos hoje de família. E Madre Bárbara está conseguindo trabalhar muito bem essa conciliação e dando respaldo a essa nova Constituição. O papai Tadeu Janoski também voltou a ser criança, reencontrou colegas e fez bonito com a filha Luize. Luize, tu tá gostando que teu pai tá contigo na escola? Sim. Por quê? Porque hoje é o dia do meu papai. É bom brincar com ele? Sim. E ele é querido? Sim. Tadeu, como é que é pra ti poder estar aqui na escola com a tua filha? É um prazer, né? Porque também quer conviver com esse meio do colégio, a gente tem essa interatividade, né? Com a direção do colégio, com os professores. E a gente conhece também os outros pais, então muitos pais das colegas delas foram nossos colegas no colégio. Então a gente acaba revendo grandes amigos e aprofundando mais na amizade, tanto nossa quanto delas, né? Então as famílias se aproximam, o colégio se aproxima, fica realmente uma grande família. O Hospital Brunobor de Lajado lançou no mês de agosto a entrega do diploma Amigo do HBB. O título é concedido como uma forma de reconhecimento aos cidadãos, autoridades e personalidades que colaboraram de maneira significativa com a instituição e pelos relevantes serviços prestados em favor do hospital. Os primeiros diplomas foram entregues ao deputado federal Enio Bassi e ao presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Postal, em reconhecimento aos recursos federais e estaduais conseguidos para essa instituição. E vá se preparando porque vem aí o desfile da Lazer. Será no dia 2 de setembro no Clube 7 de setembro, com as presenças confirmadas do trio de ex-BBBs Jonas, Fael e João Maurício. Até lá vamos divulgar aqui no Informativo Notícias todos os detalhes sobre este evento. Os convites já podem ser adquiridos no Jornal Informativo e lojas participantes ao preço de R$ 25,00. Convite VIP ao preço de R$ 40,00 somente no Informativo. Saiba como ajudar os voluntários da PASFA no quadro Nossos Amiguinhos. Essa gatinha desapareceu. O nome dela é Mel, tem quase um ano e um olho de cada cor. Ela fugiu em Estrela, no bairro Cristo Rei. Qualquer informação pelo telefone 9647-6285. Olá Rita! Hoje vamos tratar sobre os alimentos devidos pelos avós. Os elementos fundamentais para que se dê o direito aos alimentos são o vínculo de parentesco, a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando. Na falta dos pais ou de um deles, a obrigação passa aos avós, bisavós, trisavós, tetravós, etc. Recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Em se tratando de alimentos pretendidos em face dos avós, não existe dever de sustento, apenas obrigação de alimentar baseada no princípio de solidariedade familiar. Os avós, desde que possível, em face do princípio da solidariedade familiar, na ação de alimentos, assumem obrigação substitutiva dos pais que não reúnem condições financeiras para garantir a sobrevivência da prole que geraram. Antes de serem chamados os avós a suprirem as necessidades de seus netos, é preciso ficar demonstrada a impossibilidade dos pais em garantir-lhes a sobrevivência. A ação de alimentos deve ser dirigida primeiramente contra o pai ou contra a mãe, para na impossibilidade deles serem chamados os avós. Somente após comprovada a impossibilidade do pai em prover os alimentos ao filho postulante, estaria legitimado a intentar a ação contra os avós. O fato de o pai já vir prestando alimentos ao filho também não impede que ele possa reclamá-los dos avós, desde que demonstrada a insuficiência do que recebe. A responsabilidade dos avós não é apenas sucessiva em relação à responsabilidade dos progenitores, mas também de complementar para o caso em que os pais não se encontrem em condições de arcar com a totalidade da pensão, ostentando os avós de seu turno possibilidades financeiras para tanto. Também não é só porque o pai deixa de cumprir a obrigação alimentar devida aos seus filhos, que sobre os avós deve recair a responsabilidade pelo seu cumprimento integral, na mesma quantificação da pensão devida. A ação de alimentos contra os avós tem cabimento quando comprovada a falta ou a incapacidade financeira absoluta dos pais. Por hoje é isso, Rita. Até a próxima semana. Obrigada, Josiane. Até a próxima terça. E veja a seguir, Lajadência é selecionada no curso de atores Wolf Maia em São Paulo. Ótica Esmeralda. Há 40 anos em Lajado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates. Anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda. A qualidade que você conhece. No Centro de Lajado, na Júlio de Castilhos 701. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente. Porque o melhor sorriso deve ser o seu. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em lajeado. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, Balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em lajeado. A CIDADE NO BRASIL